Estamos aqui, nós, para mais um vídeo para o canal Triunfo Territoral, para ter um bate-papo com esse centenário quijinguense, esse grande homem, esse grande sujeito, seu Gino. Seu Gino, quantos anos o senhor tem? Sou de 1921, dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro? Eu rei do ar dos reis. De que família o senhor é dos reis? Quem era seu pai? Pedro Aros. Sim, e aí, como foi sua vida? Você começou a trabalhar em quê? Eu comecei a trabalhar em quê? Relando mandioca. Relando mandioca, é mais... Mas plantava mandioca? Meu pai? Sim. Ele plantava. Ele plantava onde? Plantava na Laguna do Mato. E na Serra do Mãe Naste chegou a plantar também? A Serra do Mãe Naste plantou uma sede de ônibus. E eu só plantei um quadrinho. No dia 3 de novembro desse ano... De 21. De 2023, o senhor completa 102 anos. Mais ou menos. Já fez o quê na vida mais? Hum? Já fez o quê na vida mais? Eu fiz tanta coisa, rapaz. Trabalhou com o quê primeiro? Depois da manjota? Trabalhei caminhando para Tobias Barretas, comprando pingarda, chapéu coberto, capote. Aí agora caminhei para a Serrinha, caminhando para onde é hoje. Em que ano isso? Hum? Em que ano o senhor começou, lembra? Eu sei lá, rapaz. Eu sei lá. Em 60 e tanto, né? Mas eu comecei a negociar antes. O seu Gino... De 1960. O seu Gino... Hum? O senhor está com 102 anos. Ainda vai em Tobias Barretas comprar tecido? Não, não. Mas já foi ultimamente. Foi que dia lá? Hum? Teve lá quando? Eu? Hum? Eu me lembro quando eu esteve, rapaz. Mas você não esteve lá agora? Sei que... Hum? Mas você não foi lá? Não, não. E comprou os tecidos? Não. Não. Vem chegar segunda-feira. Você fez um pedido? Hum, pedido ontem. Fez um pedido ontem. Ontem. Quantos irmãos o seu tinha, seu Gino? Hum? Quantos irmãos? Tem uns 12. Tem quantos vivos? Só tem eu e um irmão. Você e quem? Meu irmão. Quem é o irmão? É o Aquino. Mora onde ele? O Sacão. É mais velho que o senhor ou mais novo? Mais novo um pouquinho. Mas tem... Quantos anos mais novo? Eu não sei não. A gente ainda não sei também. Mas o senhor já negociou mais aonde? Sem ser Aquino que a gente já trabalhou. Em outro lugar. Já trabalhou em outra cidade? Até São Paulo. Já trabalhou em São Paulo? Já, sim. Trabalhava em quê? Trabalhava em qualquer coisa. Mas lá também... Depois falei do São Paulo pra lá. Em 96 lágrimas eu fui trabalhar no interior. Fazia o quê? E aí depois eu dei dois reais comprando. Fazendo o quê lá? Tecido. No interior fazia o quê? Trabalhava. De quê? De uma vez eu plantei mil lá de sociedade, mais os outros. Ah, fazia a sociedade de plantio de milho. É. Aí depois foi pra capital, São Paulo. Depois eu fui cozinheiro de uma turma de café em São Paulo. Você já foi cozinheiro também? Foi. Cozinheava tudo? Feijão, arroz, tudo? Tudo. Era chefe do restaurante? É. Olha. E depois daí passou a negociar com tecido? Foi. Aí comprava tecido em Tobias Barreto? Comprei em São Paulo também. Em São Paulo? Comprei em Tobias Barreto. E comprei muito foi na Serrinha. Na Serrinha? Tuica. Ah, naquele tinha o Tuica. Já morreu? Tuica. Morreu. Ah, ele era vendedor? O Tuica negociou o Euclid. Ah. Eu ia todo sábado ali. Tinha também o Osano, o Euclid da Cunha. Já chegou a comprar nele? Já. O Osano era famoso em tecido. Tá vivo ainda? Não, morreu o Osano. Já morreu. Tá bom. Conheceu ele, né? Sim. Ô, Gino, pro cara chegar a 5 e 2 anos, você fez o que na vida pra chegar? Hã? Você fez o que na vida pra chegar a essa idade toda? Você fez o que? Sim, o que foi humilhado. E aí eu vou contar o que eu fiz. Gostava de festa, Gino? Hã? Gostava de festa? A Maria. Gostava muito. Mas de que tipo de festa? Qual era a festa que você frequentava? Quem tocava na época? Hã? Na sua época você ia à festa de quem? Quem eram os tocadores da época? Você era tocador? Hã? Não, o tocador não era próprio por mim, não. Não, eu sei. Mas as festas que você ia, quem era o tocador famoso da época? Era o filho do Pedro Ferreira. Era sanfoneiro? Hã, sanfoneiro. Mas dançava? Dançava. Namorava? Namorava. Mas você era traquinho, até um dia desses dias falava que você era meio traquinho, não é verdade? Hã? Não, não era brincadeira, não. Não era possível. Hã? Era bom o tempo, não era, Gino? Hã? Hã? O Vé Guilherme uma vez, aqui, pegou eu sentado numa rede, mais uma menina, aí o Severo ficou. Severo Cipriano era descarado. Severo Cipriano? Hã? Hã? E o Vé Guilherme chamou ele de boca doce. Hã? Hã? Você era o boca doce, era a namoradora? Hã? Eu fazia de lá, hã? Hã? Diz que eu não tava conversando besteira, não, não estava besteira. Ô, seu Gino, aí o... mas o senhor casou em que ano? Hã? Casou em que ano? Em que ano? Em 50, 51. Tem quantos filhos? Hã? Ah, sua esposa ainda é viva. Dez, dez filhos. Sua esposa ainda é viva, né? Hã? A esposa ainda é viva também. Hã? Tem quantos anos ela? Eu acho que era em 93. 93, é. Sim, senhor. Filhos só três. Só teve três filhos? Tem um que é pastor também. O senhor tem um filho pastor? Pastor da igreja. Hã? Só tem três filhos. Que é o Raimundo que mora aí. Filho homem? É. E aquele outro, e o que mora no Pedregulho com o meu nome? Acho que era sete filhas. Morreu duas, uma novinha e a outra uma branca que ia beber aqui. Ah, eu sei. Adelada. E ela faleceu também? É, faleceu. Mas tem aqui com você a Graça. Pois sim. Tem a Graça aqui e tem a Rita nessa outra casa ali que eu fiz primeiro. Hã? E tem a Gracinha. Tem a Maria que está viajando, o Juazeiro, para São Paulo. Hoje ou amanhã, está indo para São Paulo. Hã? Seu Gino, mas... Hã? Voltando atrás. O senhor morou muito tempo onde? Na Lagoa do Mato, foi? Foi. Foi criado nas laguinhas. Hã? Na laguinha, que hoje chama Laguinha do Olimpo, por ali? É. Hã? É. Seus irmãos... Seus irmãos moravam aí com você? Seu pai era o... Pedro Alves. Pedro Alves. O seu irmão do Geraldo, é? É. Geraldo, eu lembro do Geraldo. Geraldo, que é o sogro... É. Sogro do Zé de Loura, né? É. E nas suas andanças, qual foi... Qual foi o que você mais gostou de viver, que você gostava de fazer muito mesmo? É só comprar tecido e vender? Hã? Outra coisa que você gostava... Não, eu comecei com criação. Vendi, comprava boi? Bode. Bode. Hã? É. Comprava bode aonde? No sertão? Tinha lugar aqui que eu não comprasse. Tinha lugar que eu não comprasse. Mas vendia aonde? Vendia aqui mesmo? Vendia em algodões. Vendia em pé ou vendia abatido? Um pavolinho... Pavolinho pregada, meu freguês. E Euclides da Cunha, você negociava também? Ah, negociava todo sábado, todo sábado. Com criação também? Todo sábado. Você não conheceu o Totô, não? Totô? Hã? Acho que eu ouvi falar dele, mas eu não conheci, não. Furou as pernas todo dia, com a sua velhinha. Por que furou as pernas? Impressionado com a mulher. Hã? Aí ele aleijou. Eu levei um fecho de cabo de foice e vendia a ele. Aí ele vendia cabo de foice? Foi. Vendia o pai do Zé Nunes. Que Zé Nunes você fala? O Zé Nunes mesmo, né? O deputado? O deputado. O pai dele. Ah, sim. O pai dele. Eu levei um bocado de arueira. Levei outra porrada de poço seco de emburana. Vendia o André do Olavo. Vendia os troncos. É. O André do Olavo. Foi. Aí no algodões. É, não tinha coisa que eu não mexer. E hoje é o seguinte. Sabe o que eu vou dizer? Hã? Eu tinha meus dinheirinhos quando eu negociava. Mais do que até hoje. E hoje ainda negocia? Não tem um retalhão aí. Vende tecido ainda. É. Mas não é nada que preste, não. Mas a idade do senhor também não compete mais. É. Naquele tempo. Hã? Que eu negociava. Uma casa que a Veaduca tem lá em cima. Tá alugada. Hã? Foi eu que fiz. Essa da minha filha aqui também foi eu que fiz. Hã? Eu fiz umas outras casas. Então essa aqui. E essa aqui aí. Aí foi eu. Vendi. Vendi. Investada comigo. Seu Gino. Nessa andança, nessa vivência toda do senhor. O que foi que você mais achou interessante assim na vida? Que o senhor mais gostou na vida? Pra quem é melhor? Eu fui atrás de uma criação. Olha a criação de sua cruz. Uma abelha aqui. Gostava de tirar abelha? É. De manda saia. Eu bebi. Que deixei o buzinho mais bem dentro. Tantinho assim. Deixei em pé. Eu vinha com a criança. Deixei em pé. Ela está lá agora hoje. Hã? Fez muita amizade. Eu tive? Sim. Tive. Quero seus bons amigos. Hã? Quero os bons amigos seus assim. E eu vou contar? Mas diga uns assim que você gostava muito. Hã? Mas diga alguns que você gostava que era parceiro. Amigo? Sim. Amigo? O Zacarias foi um. Zacarias, Martilo? É. O Leôncio, o elóis do Leôncio foi outro. O Leôncio do Martilo. É. Quem mais? O Padre Reggio foi outro que faleceu os seus dias pra trás. O Reggio aí do Garrote? É. Ah, e mais? É. E foi muitos. Essa família do Ingraça, o Leôncio do Ingraça, foi outro grande amigo. Eu fui operado uma vez e ele foi para o Monte Santo. E aí no Algodões, que eram seus amigos lá no Algodões? Mãe? Hã? 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 Mas lembra de algum lá no Algodões? Amigo? Sim. Hã? 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 Mas de momento ele sabe. Você lembra do Miguel Viríssimo? Você lembra do Miguel Viríssimo? Eu lembro. Ele era o que? Ele era o irmão da Viríssimo, casado com a Guelmar. Isso. Ele teve na guerra? Ele não teve um policial da queimada, não foi? Como é que chamava? Ah, não sei, não lembro desse. Porque ele morava ali, ele atirou e atingiu lá na portada, uns anos ou mais. E o Miguel Viríssimo encontrou ele. A polícia disse, olha, não torne a outra. Imberturou ele. O Miguel Viríssimo foi aquele que foi pra guerra, né? Foi, foi. Ele foi se viajar? Foi esse que imberturou. O policial? O policial. Ele era policial também. O policial fez coisa mal feita e ele reclamou. Foi. Teve isso, foi? Foi. Teve isso, foi? Teve, teve. O policial atirou na porta? Teve, foi. Atirou de lá, onde ele morava. Ele morava pra por lá. Aí acertou na porta dos atumais? É, lá pro lado da fila Zacaria. Ele morava pra ali. Mas você lembra quando... E o soldado tinha atirado. O soldado atirou lá e atingiu a porta da casa dele. Aí ele veio brabo. Foi, foi brabo. Mas você lembra quando ele foi pra guerra? Eu me lembro. Não lembro muito não, mas me lembro. Ele contava a história pra você? Contava. Contava. Ele contava o quê? Eu vou saber. Você conheceu alguém aí no Sítio das Flores? Hum? Aí na região das Areias conheceu alguém? Só o povo do Pedro Ferreira. Esse Pedro Ferreira era de onde? Era daqui ou de lá? Não, de lá. Ah, o Pedro Ferreira era parente do D. Antônio Ferreira, que batia ferro? Não. Não? Ah. Não. Ele era pai do... Deixa eu falar dele. Pai do Julinho. Se você não quer, você quer Julinho? Eu vou te ferir. Qual lugar que você foi a uma festa que você gostava de festa? Hum? Tirando daqui do Quijim, qual lugar você gostava de festa, que era bom de festa? Gostava? Eu gostava da minha terra mesmo. Onde era a sua terra? É, não. Na Laguinha, Paragô do Mato, Serra Branca. Ah, tem a festa lá. É. Conheceu o Zé Melão? Pois, sim. Era bom de festa? É bom. Era, né? Era um parceiro bom, né? Era. Quem era o pai do Zé Melão mesmo? Antônio Sabina. Era o Antônio Sabina. Após está bom, estivemos aqui com esse grande homem, centenários. Ah. Meu nome é Gino... Gino Alves do Reis. Gino Alves do Reis. É. 102 anos. Minha língua é português. Sua língua é português. Quando eu cheguei na minha fazenda, Canta. Achei meu gado, todo espanhado. Mais socorro, meu grande vaqueiro. Oi, a junta, todo meu gado. Mais socorro, meu grande vaqueiro. Oi, a junta, todo meu gado. Boa tarde, beijinho, boa tarde. E boa tarde, beijinho, boa. Eu aqui cheio de saudade tua. E eu não sei como é de passar. Eu tenho pena, beijinho, eu tenho pena. Eu tenho pena, beijo teu penar. Eu só garanto de eu por ter perdido a vida. Eu só garanto de eu por ter me acabado. Moça, moça, quando passa na janela. O leixo cai e ele manda apanhar. Ele já não quer nem valvoreita. Pé curando uma flor pra beijar. Muito obrigado, viu, seu Gino? Obrigado também. Se inscrevam no canal e assistam a essa grande história. Aqui é o seu Gino, 102 anos de idade, né? Ali o Pedrito. E ele me ofertou aqui, ó, um cinto. E vou usar com o maior prazer para as calças não caírem. Obrigado, seu Gino. Obrigado. 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 Obrigado.